Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos. Opa galera, aqui na Dopele, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition. Os Mortos-Vivos está de volta, galera. Antes de começar aqui, eu ia falar sobre os Chocobos, esse Eddle maravilhoso. Os Mortos-Vivos está de volta, uma série multiplayer com vários youtubers de MCP. Vamos lá, colar lá. Vou deixar o cardzinho aqui com a playlist de todos os vídeos pra vocês assistirem dos Mortos-Vivos. Quem não viu, aproveite que essa série tá massa pra caramba e vai acontecer muita coisa da hora. É uma série de Minecraft Pocket Edition e também Windows 10 Edition. Qualquer um dos dois é a mesma coisa, então vai lá conferir. Bom, aqui o Chocobo. Eu estou aqui com o Chocobo preto com o seu filhotinho. Pra vocês pegarem esse Chocobo, é só vocês invocarem o porco. Vocês podem pegar o ovo de porco e invocar. Por enquanto, só tem o preto aqui, mas vou mostrar pra vocês como pegar os outros Chocobos também. Eles, quando a gente mata, ele dropa essas carnes. Carne crua e carne assada de Chocobo. Além disso, galera, pra gente tomar, a gente precisa de uma batata. Eles amam batata. Ó, tomei. Tomei. E a gente pode alimentar. Deixa eu alimentar ele aqui. Dá licença. Eu quero alimentar e acasalar esses pobres coitados. Ó, alimentei. E ele vai acasalar. Será que deu? Não, por enquanto não deu. Tá com o coraçãozinho. Vamos alimentar esse aqui. Beleza, alimentei os dois. Não, ainda não deu certo. Só um que tá com o coração. Deixa eu alimentar esse daqui que tá mais... Aí, boa, boa, boa. Olha lá, estão fazendo filhotinho. E fez, nasceu o filhotinho. E agora também, galera, com esse filhotinho, a gente vai poder alimentar. E ele vai crescer, crescer, crescer. Até ficar grandão novamente, tá? Aí a gente pode alimentar novamente. Bom, esse daqui, pelo que eu estou vendo, não tem como a gente montar em cima. Como assim? Lógico que tem. Vamos pegar aqui a cela. A gente pega a cela. Vamos colocar a cela aqui nele. Pera aí. Beleza, galera. Agora a gente pode montar em cima do Chocobo. E pra gente movimentar... Olha que da hora, galera. Eu até tava esquecendo de falar pra vocês... É... Que eu estou com a armadura também de Chocobo, tá? Pra gente movimentar ele, pra gente locomover pra onde a gente quiser... É só a gente pegar essa espada de ferro. E a gente pode correr com esse Chocobo. Olha que da hora, galera. A gente tá correndo. Olha que massa, gente. Ficou muito da hora isso aqui. E vocês podem ter todas as cores. Bora ver aqui? Ah, deixa eu sair daqui do meu Chocobo. Senão vai ficar correndo pelo resto da vida. Eu venho aqui em Options. Aqui em pacote de textura, eu coloquei todos eles. Mas, infelizmente, o Gona colocou pra substituir o porco. Aí quando substitui o porco, infelizmente, ele sobrepõe. Por exemplo, ah, eu quero que seja azul. A gente tem que colocar só o azul aqui no WrestleSpec. Ah, eu quero verde. Eu quero rosa, vermelho, branco e amarelo. Infelizmente, vocês não vão encontrar eles todos no mesmo mundo. Daria se ele separasse, colocasse em outros animais, assessores e as coisas pra substituir em vez de ser só o porco, tá? Uma das coisas que seria legal se ele mexesse o mundo totalmente de Chocobos. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Edom. Tô vendo que tem gente que parece que não tá gostando muito que eu traga séries de Edom. Mas tem uns Edom super da hora que eu quero trazer pra vocês. Se vocês quiserem também, eu posso até começar a trazer, voltar a trazer os mods também. Procurar alguns mods interessantes pra trazer. E também eu quero focar bastante em séries pro canal, tá? Bom, gente. Deixa aquele likezão. Apoio. Preciso muito do apoio de vocês. Like ajuda demais, tá? Então conta com aquele like. Compartilhe também. E se você não for inscrito no canal e quiser fazer parte dessa família, não é só você se inscrever. Clicando no avatar à esquerda. E assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. E fui!